Olá perdidos da internet, professora Denilson Poder aqui e nessa aula eu vou falar sobre o método RTK-N-Trip enfim, você vai dominar do assunto aprendendo a obter dados com grande velocidade e com segurança e como eu disse, realmente entender da utilização do método RTK e o que é que acontece olha para essa imagem uma imagem fala mais do que mil, do que até mesmo um milhão de palavras nós temos aqui o receptor base recebendo o sinal dos satélites daí ele corrige e através de uma onda de rádio, né transmite a correção para o receptor rover ah, professora Denilson nas outras aulas da série você já falou a este respeito falou do método relativo, né isso é método relativo isso mesmo, querida pessoa porém, o grande segredo do método RTK é este é a correção que o mesmo recebe via sinal de rádio na realidade existem vários métodos dentro do método RTK o mesmo possui toda uma subdivisão eu vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo onde que eu mostro todos estes métodos de maneira bem detalhada e qual que é a outra característica do método RTK ele recebe a fase da onda portadora diferentemente do método DGPS cujo funcionamento aqui é o mesmo porém, recebe a pseudodistância pseudodistância significa que a acudácea dos dados não se dá tão boa método RTK, né ou melhor dizendo, fase da onda portadora significa que a acudácea é boa centimétrica abaixo de 5 centímetros com certeza daí dentro do método RTK eu quero trazer do RTK em rede o que é que acontece olhe para essa imagenzinha aqui nós temos estações de rastreamento do IBGE por exemplo no método Ntrip que rastreiam dados estes dados são enviados para uma central de controle e esta central de controle ela recebe e via internet propaga estes dados envia via normalmente GSM sinal de celular e o receptor que está a campo consegue receber a correção dos marcos do IBGE por exemplo da rede Ntrip ou seja ao invés de você ter um marco de base que é seu você vai utilizar marcos do IBGE por exemplo marcos que não são seus como marcos de base tendo apenas o rover da campo isso mesmo você não precisa de dois receptores mas sim de apenas um é óbvio tem que ter sinal de celular no local não é verdade? senão como é que você vai receber da correção? ou seja não é em todo local que você pode utilizar este método como eu disse é utilizado sinal GSM sinal GPRS e 3G e também reforçando tem que ter serviço de telefonia senão não vai dar certo a professora Denilson e o método Ntrip como é que ele funciona? aqui tem uns linkzinhos eu também vou botar aqui na descrição do vídeo lá para uma página do IBGE que mostra bem né como que funciona este método que tem mais informações também aqui tem um esboço né uma estação de referência do IBGE rastrando dados o servidor do IBGE no Tripcaster que recebe os dados faz todos os processamentos necessários e paga né e envia via internet via sinal GSM sendo que daí todos os diferentes tipos de receptores podem rastrear e utilizar este sinal eu também toche para você aqui um artigo da Costa e outros autores né da Sônia Maria Alves Costa que fala mais a respeito aonde que eles utilizaram uma série de marcos do IBGE aqui uma área de estudos aqui e chegaram as seguintes conclusões ó cuide aqui distância né do marco nós temos aqui embaixo 39 quilômetros 91 quilômetros e 208 quilômetros e veja que legal 39 quilômetros 1 centímetro 91 quilômetros 4 centímetros e 208 quilômetros e 208 quilômetros 21 centímetros ou seja você pode utilizar um marco do IBGE né a rede de M-trip e com apenas um receptor fazendo rastreamento de dados é óbvio né este aqui não é um valor fixo cada receptor por exemplo um receptor que rastreia apenas a constelação em GPS vai ter uma acudácea mais ruim do que esta você precisa levar isso em consideração aqui temos mais alguns mapos mas eu mostrei estes pãs aqui que você já entende e daí eu toxi um resuminho aqui mas é basicamente o que eu falei aqui neste slide lembrando que tem aqui na descrição do vídeo o link para o artigo do blog aonde que eu explico melhor o método RTK né caso você deseje eu também estou disponibilizando por um curto período de tempo o download gratuito do ebook aprendo a operar receptores de NSS com grande velocidade com segurança o guia definitivo este é um ebook aonde que eu trago dezenas de dicas práticas dicas que conforme o próprio nome do ebook diz vão ajudar você a obter dados com segurança com grande velocidade então clica no link existente aqui na descrição do vídeo e baixe a sua cópia é isso um beijo bem lá no fundo do seu coração e nós nos vemos em uma próxima videoaula tchau 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 tchau